Música de Abertura E aí galera, que beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo para o canal E bom, eu coquei com o recorno com a nossa série Mind Seeds Eu tinha parado com ela, mas agora é o recorno, tá? Mas bom, para vocês ficarem... Saber onde que é que for toca, eu fiquei saquei os buracos, tá? Para vocês não passem nada errado, cara, ali em cima Então, bora lá Mas é o seguinte, fiquei aí um mês sem buscar essa série, tá? Mas eu coquei o Falker Hã? Olha quem veio parar aqui Música de Abertura Música de Abertura Acho que não é assim Música de Abertura Música de Abertura Mas se viu, vou acabar aqui, tá? Vou pegar o que eu sacava o sangue Hã? A porta e o Falker Hã? As portas, os apartamentos Então, bora lá, porque vocês já quer comentaram o último episódio que foi a um mês atrás que era pra eu usar o orcetite, mas eu vou dizer, no banco eu não pretendo usar o orcetite, por enquanto eu prefiro que seja assim, tá? Esse, esse prédio aqui é especial, só vai ser de dois centavos, tá? Só vai ser meio que uns apartamentos, tá? Aliás, vai ser de três, que eu irei repetir com um agar de cima, que será nesse episódio. Põe aqui o banheiro. Eu só irei usar o orcetite, se eu for construir alguma coisa grande, tipo, escada de futebol ou até mesmo um aeroporto, tá? Que aeroporto eu prefiro fazer uma área mais longa psicológica. Cá. Bom. Bom, eu coincco aqui, galera. E também tem que se ter tempo no vídeo eu faço um lacer. mas eu acho que até isso não vai até rolar, cara, que eu queria postar esse vídeo a tempo pra vocês. Bom, galera, levantei as paredes, aí o que eu irei fazer? O que eu irei fazer é o seguinte, eu vou pegar o box com o creco preto. com o ovo aqui. E, não, é se meio inco. com ovo aqui. Vou pegar o creco preto. Vou ver aqui, o qual o prop, eu vou levantar até aqui. aqui aí depois eu vou levantar aqui também aí que aqui eu só vou pulsar até aqui aqui eu pulso pra frente e pulso de volta olha até como está ficando aí agora eu vou fechar aqui em cima que irá ser com o próprio T-Quart só pra ser um morcego carinho mas bom, vamos lá eu vou fechar isso com luz que eu vou pecar lá as luzes então bora fechar aqui decorar eu não vou decorar galera por um motivo porque eu vou que regressar esse mapa pra Kaload aí vai ter construções que eu não vou decorar só pra vocês decorarem o cosco de vocês cá tá Bom acabamos por aqui, agora o que eu irei fazer é porra as portas, começo a distrar com o primeiro arrancar, mas eu vou sair esse carro falho, ai eu saio entre um sapatamento se for colocando as portas, pronto ai agora o que eu irei fazer, eu vou sair por aqui mesmo bom irei dar uma melhorada aqui na pista, vou passar aqui uma entrada, opa deixa eu ver aqui, eu vou puçar um pouco mais a rua, aliás puçar não, pra passar aqui tipo acesso ao escacionamento, ai eu irei usar um, dois, três, quatro, cinco, faço aqui um acesso para o escacionamento com os carros, ai eu irei apertar aqui também uma, pra passar o petesque aí eu vou quebrancar até o final, não sei se depois eu tiro o que é isso? o segundo ação 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 o ação ação Vamos lá. 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 Vamos lá.